Música Os astrônomos sabem de sua existência por causa da influência Que sua gravidade exerce em outros corpos Lembrando que quanto maior é a massa Mais influência gravitacional ela exerce sobre os outros objetos ao redor É assim que o sol segura, entre aspas, a terra e os outros planetas Mas como a matéria escura não emite luz, nem radiação, nem radiação Por isso é chamada de escura, ainda que ela não seja escura Fica difícil observá-la Logo, ninguém sabe exatamente o que ela é Só sabemos que é bastante importante para a estabilidade do universo É o tipo de uma mãe zelosa que mantém a família unida e impede Que todo mundo se separe Mas, como os astrônomos sabem que a galáxia é formada de matéria escura Eles calcularam a velocidade de suas poucas estrelas O aumento da velocidade de um objeto aumenta a energia cinética dele O que quer dizer que a massa também é maior Ou seja, como afirma o site Science Alert Quanto mais rapidamente o conjunto das estrelas se movimenta Mais massiva é a galáxia a que pertence E assim, os corpos no espaço estão sempre em movimento Ao descobrir que a velocidade das estrelas da libélula Libélula 44 É de 47 quilômetros por segundo Os cientistas descobriram também que ela é cerca de Um trilhão de vezes mais pesada do que o Sol E a única coisa que poderia causar isso É a matéria escura Neste ano Isto é, de 2014 Uma outra galáxia parecida já havia sido descoberta Mas ela perdeu o posto de mais massiva Já que tem apenas 99,96% de matéria escura Ao descobrir que a libélula 44 precisa ter 99,99% de matéria escura Para manter sua estrutura Ela passou a ser conhecida como a galáxia mais sombria do universo E o que a gente tem a ver com isso? Galáxias formadas por matéria escura Já haviam sido encontradas antes Mas eram muito pequenas Esta é a primeira vez Que os cientistas encontram uma galáxia do tamanho desta E finalmente Podemos estar mais próximos De desvendar Mais um mistério do universo Para conhecer nossas origens Lembrando Que a matéria escura Constitui 26% do universo 70% do universo é feito de energia escura E apenas 4% é feito do que conhecemos e conseguimos observar Deixa eu agora tentar fazer o seguinte Você olha para o céu De vez em quando, né? Você já viu o céu cheio de estrelas? Pois bem Se você fosse ao Piauí Você ia ver o céu mais bonito do Brasil Você não acha o dedo Um buraco assim Para enfiar o dedo E dizer assim Aqui tem um espaço Nós temos calculadamente Cerca de 100 bilhões de galáxias Visíveis ou invisíveis E entre essas 100 bilhões de galáxias A nossa tem 100 bilhões de estrelas A nossa E isso é 4% Da energia do universo 26% É matéria escura E 70% É energia escura Mas quem é que já viu Uma matéria escura? É Até agora ninguém É puro cálculo matemático Essa semana Morreram duas pessoas Que geraram repercussão mundial O cientista Stephen Hawking Que foi o homem que calculou O buraco negro Ele com o seu livro O universo Numa casca de nozes Ele tenta mostrar Algumas coisas Ou a breve história do tempo Ou o grande projeto E tem outros livros Em cálculos matemáticos Admite-se Que exista Esta matéria Escura 26% Do universo Dos quais 70% É energia escura O nome escuro Foi utilizado Para tentar Explicar O inexplicável Porque não tem Ela não é escura Se é matéria Só porque não reflete Nem radia luz E também morreu A vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco Que também virou Um buraco negro Na história do assassinato Nesse país Algo que ninguém Vai desvendar Se foram Os Próprios Traficantes Que a mataram Em custo De Dívida Pela droga Consumida Se foram Os militares Que a Apagaram Por causa Da acusação O fato É que Virou A notícia Generalizada E aí Virou Um buraco negro Tanto O buraco negro Do Stephen Stephen Hawking Como o buraco negro Da Marielle Estão neste mundo Do previsível Matemático Previsível Porque a matemática Pode Mostrar Com as suas equações Até onde Se pode chegar Mas Mesmo assim Nada podemos dizer Além de que É um buraco negro Só que eu vou hoje Entrar num buraco negro Um buraco negro Da criação Do criador Como explicar Que Jesus Multiplicou o pão Nós temos aqui Um texto De João 6 Nós vamos até O versículo 13 Ou 14 Vamos até o 15 Vamos ler Fazer uma Uma leitura Depois a gente vem Fazendo uma varredura Depois destas coisas Atravessou Jesus O mar da Galileia Que é o de Tiberias Seguiu Numerosa multidão Porque tinham visto Os sinais Que lhe fazia Na cura dos enfermos Então Subiu Jesus Ao monte E assentou-se ali Com os seus discípulos Ora A Páscoa Festa dos judeus Estava próxima Se subir Ele continua Leitando A leitura Parou a conexão Então Leio eu Ora A Páscoa Estava Dos judeus Estava próxima Então Jesus Os denários De pão Para receber Cada um O seu pedaço Um de seus discípulos Chamado André Irmão de Simão Pedro Informou a Jesus Está aí um rapaz Que tem cinco pães De cevada E dois peixinhos Mas isto Mas isto que é Para tanta gente Disse Jesus Fazei o povo Assentar-se Pois havia Naquele lugar Muita relva Assentaram-se Pois os homens Em número De quase Cinco mil Então Jesus tomou Os pães E tendo dado Graças Distribuiu-os Entre eles E também Igualmente os peixes Quanto queriam E quando já Estavam fartos Disse Jesus Aos seus discípulos Recolhei os pedaços Que sobraram Para que nada Se perca Assim pois O fizeram E encheram Doze cestos De pedaços De cinco pães De cevada Que sobraram Aos que haviam comido Vendo pois Os homens O sinal Que Jesus Fizera Disseram Este é Verdadeiramente O profeta Que devia Vir ao mundo Sabendo pois Jesus Que estavam Para vir Com o intuito De arrebatá-lo Para o proclamar Em rei Retirou-se Novamente Sozinho Para o monte Vamos agora Caminhar um pouquinho Eu tinha feito Aqui Umas anotações Mas eu vou Ser um pouco Mais rápido Depois destas Coisas Que coisas? O que é Depois destas Coisas? Capítulo anterior Jesus Curando O paralítico Do tanque De Betesda Jesus Estava Em Jerusalém Será que tem Mapa aí Para mostrar? Dá para mostrar Um mapa Por favor Procura um mapa Da Palestina Rapidinho Jesus Estava Em Jerusalém Fez o milagre Em Jerusalém Mas agora Mas agora Mas agora está dizendo Que ele foi Para A Galiléia Depois destas Coisas Ele está se referindo A Ao lugar De O mapa O mapa está no desktop O mapa está no desktop Sei lá o que chama O negócio Jesus 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 Estava Fez Aqueles milagres Lá Na Galiléia Olha aí Está aí Aqui Aqui nós temos Aqui nós temos O mar Morto Aqui nós temos A Jerusalém Aqui nós temos A Galiléia Por aqui assim Está Tiberias Diz Ok Então Jesus Fez o milagre Aqui O milagre Do Paralítico De Betesda Aqui E esse Depois destas Coisas Isso parece Ter sido Algum Tempo Depois E tudo Indica Mais ou menos Um ano Porque diz Que a Páscoa Estava próxima E Jesus Estava na Pásco Anterior Aqui Então esse Depois destas Coisas Possivelmente Um pouco Antes da Páscoa E ele Foi para cá Em Tiberias E diz Que aqui Que o texto O texto Está dizendo É Que Jesus Atravessou O mar Da Galiléia E foi Para Tiberias Que é uma cidade Que ficava ali Ao redor Do mar Da Galiléia Esse nome Tiberias Vem em homenagem A Tiberio César Um dos Imperadores Romanos Que teve Psorise E foi E foi Sempre As pessoas As pessoas Você Você Que vê Sinal Você Constata É Apenas Uma coisa Científica O sinal Está no plano Das três dimensões Ele não Produz fé Porque a fé Ela é produzida Por as coisas Que não Se veem Você se lembra Qual é A definição De fé No livro De Hebreus A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Dos fatos Que não Se veem Se você Vir Você não Precisa De fé É por isso Que eu estou Querendo dizer Que quando Matematicamente Se admite Que existe 26% De matéria Negra No universo Está se Trabalhando Com aspectos Que levam Até o campo Da fé Isso porque Estão admitindo Que a Gravidade Antecede A matéria Porque se A matéria Surgiu Por nada Sem nenhuma Causa Causadora Nós temos Que dizer E se é a gravidade Quem sustenta O universo Nós temos Que admitir Um aspecto Matemático Que leva A uma fé Muito grande O doutor Lennox John Lennox Que também É um professor De matemática Na universidade De Cambridge Na mesma universidade Onde o doutor Stephen Hawking Era professor Desconsidera Todo o pensamento Do doutor Hawking Mostrando que Não pode ser Tudo isto Sem uma causa Não causada Sem um motor Imóvel Sem uma origem De todas as coisas Sem uma mente Pensante Que esteja por trás De toda a criação É impossível A própria criação Ter leis Que controlem A si própria Aí Nós temos Que entender Que Sinal Nunca vai gerar fé Se você É dos tais Que quer Crer A partir Do que você Vê Lembre-se O que Jesus Disse a Tomé Quando Tomé Disse Eu só Crerei Se eu Enfiar O dedo Nos buracos E Jesus Apareceu Para ele E disse Pode enfiar Quando ele Olhou para Jesus Disse Senhor meu E Deus meu E Jesus Faz esta observação Pertinentíssima Porque me vistes Crestes Felizes Bem-aventurados São os que não viram E creram Essa turma toda Que estava seguindo Jesus Estava seguindo Jesus Porque havia visto Sinais De cura Dos enfermos Era pura curiosidade É o que Muita gente Está atrás É de evidências Para gerar Emoções Emoção Não é Terreno de fé A emoção Pode vir pela fé Mas a emoção Nunca produzirá fé A alma Não gera Vida espiritual Então Jesus Subiu Ao monte E assentou-se ali Com seus discípulos É muito pertinente Observar Que Todas as vezes Que Jesus Sentava É porque Ele ia ensinar Eu vou Dar alguns textos Só para você Para você Não achar Que eu estou Inventado Mateus 5 1 e 2 Vamos Sair daqui Vamos voltar Para depois Mateus 5 1 e 2 Todas as vezes Que você Encontrar Jesus Sentado Aqui na terra Ele está Ensinando Quando ele Sentou No céu Ele Completou A sua obra O ministério De Jesus É sempre No ensino Sentado E na glória Sentado Por ter cumprido Tudo aquilo Que ele devia Ter cumprido Vendo Vendo Jesus As multidões Subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se Os seus discípulos E ele passou A ensiná-los Dizendo Agora toda vez Que você for ler Os textos bíblicos Que você encontrar Jesus assentado Você vai descobrir Que ele vai ensinar Porque ele ensina Na sua cátedra Cátedra É cadeira Jesus tem uma cátedra Dada pelo pai É o descanso Ele fala Na sua cadeira Por falar nisso Deixa eu usar a minha Isso Faz com que As pernas Aliviem Pronto A cadeira De Moisés Assentaram-se Os escribas E fariseus Fazei pois Tudo quanto Eles vos disserem Mas não os imiteis Porque eles dizem Mas não fazem Agora Na cadeira De Jesus Ele sempre Falou Sempre Ensinou Sentado Descansando Naquilo que o pai Havia dado a ele Vamos dar outra Olhadinha Em Mateus 13 1 A 3 Mateus 13 Naquele mesmo dia Saindo Jesus Jesus de casa Assentou-se A beira mar E grandes multidões Se reuniram Perto dele De modo Que entrou Num barco E se assentou E toda a multidão Estava em pé Na praia E de muitas coisas Lhes falou Por parábolas E dizia Eis que o semeador Saiu a semear Aí Ele começa a ensinar Ele não Não ensina Andando como Aristóteles O método Aristotético Era chamado de Peripatético Peripatético Porque ficava andando Andando com os alunos Jesus não Ele Ele simplesmente Sentava E ensinava Descansado Não precisava Provar nada Vou dar mais um outro Eu tenho aqui 7 textos Mas vou dar mais um outro Vamos dar João 8 2 João 8 2 Tem vários aqui E eu não colecionei Aqui Nem a terça metade Agora vocês entendam A terça metade Como é que é É uma fórmula É uma fórmula Piauiense de falar Quando um número Você não consegue A terça metade Se é metade Como é que é esse número Um sexto É aí Vamos lá De madrugada Voltou novamente Para o templo E todo o povo Ia ter com ele E assentado Os ensinava Pode ir Sem preocupação Sem preocupação Jesus Ensinava Assentado E o ministério dele É um ministério Que terminou Quando ele foi para a cruz Porque na cruz Ele não pôde assentar Porque pregaram ele Mas quando ele Ele foi assunto Junto aos céus E assentou-se A destra a destra Nós possuímos Possuímos tal sumo sacerdote Todo em pé Não tinha cadeira Não tinha cadeira Dentro do tabernáculo Nem do templo Como Jesus veio Para inverter o sistema Ele quebra o valor Daquilo que era Entre eles Que era das pessoas Ficarem de pé Nos púlpitos Você vai até ver Que uma vez Ele estava em Nazaré E tendo lido O livro Do profeta Isaías Ele leu Lá no púlpito Depois diz o texto E tendo assentado Passou a ensiná-los Ele não Ele não Ensinava Tentando provar Ele assentava E Agora Ele completou A obra A obra dele Terminou Naquela palavrinha Assim Tudo está Consumado E aí O texto seguinte Diz assim E entregou O seu espírito A Deus Ao Pai Pai Nas tuas mãos Entrega o meu espírito Ali acabou O ministério De Jesus Jesus Não ressuscitou Jesus Foi ressuscitado Foi o Pai Que o ressuscitou O ministério Dele Terminou Na cruz Dali Para frente O Pai Abriu O sepulcro E pelo Espírito Santo O trouxe A vida E agora Jesus Cristo O homem Ressuscitado Assentou-se Do trono De Deus Como aquele Que tem Uma obra Consumada E o escritor Os hebreus Depois de ter escrito Sete capítulos Para trás Diz Ora O essencial Das coisas Que temos dito É que possuímos Um tal Sumo sacerdote Que assentou-se É um sumo sacerdote Que está confiado No que fez Que não tem Retoque Que não tem Remendo Que não tem Cálculos Para ser feitos Ele realizou Uma tão grande Salvação Eu posso Descansar Nesta salvação Não tem Hipóteses Aqui está Fundamentado Vamos voltar Agora Para Eu vou parar Aqui de citar Os textos Do assentado Mas depois Você vai buscar Aliás Eu deixei Uma tarefa De casa Domingo passado A tarefa De casa Encontrar Jesus Nos dez mandamentos Encontraram Ou não Primeiro Ninguém Nem examinou Meu É como diz O velho Primo viver Ideinde Filosofare É por isso Que eu fui procurar E achei quatro vezes Mas eu não vou dizer Quanto é que está Quatro vezes Eles aparecem No Dez mandamentos Agora você vai caçar Porque se você Lê a Bíblia E não encontra Jesus Você não está Lendo Bíblia Você está lendo Livro histórico Porque esse livro Revela a pessoa De Cristo Jesus Sim Ele é o único Mas você vai Encontrá-lo lá Bem lá Mas ele aparece No velho Nos dez mandamentos Agora eu vou deixar vocês Vocês ficam preocupados Em querer saber O tamanho do peixe Daquele Saíram contando aqui Que aquilo era mentira Que era um peixe Comprado Tá Isso vocês sabem fazer Agora saber Procurar lá No texto Você não sabe fazer Tá bom Vamos lá Então Jesus subiu ao monte E assentando-se Ali com seus discípulos E ele diz aqui Aqui o texto diz Ora A Páscoa dos judeus Estava próxima Por que será que João botou isto aqui Nós estamos lá Na Galileia A Páscoa sempre Comemorada na Judeia Lá em Jerusalém Por que será Estava próxima Acontece que Jesus Tinha mandado É a suposição De muitos estudiosos Bíblicos Mandado Seus discípulos Para Pregarem o evangelho Na Judeia E na Galileia E eles estavam espalhados Por todo aquele tempo Durante aquele ano Eles estiveram com Jesus Mas eles também saíram Para fazer Missões Antes Da festa da Galileia Um mês antes As autoridades Começavam a consertar As pontes Porque o povo Tinha que ir Para a Judeia E muitas pontes Caíam As estradas Ficavam esburacadas E eles iam Consertar Lembra-se Que é Império Romano A época Das melhores Estradas Estradas Da época Os romanos Fizeram belas estradas Não tão Esburacadas Quanto as estradas Do Brasil Eram estradas Que eles faziam Preparavam E faziam Batiam Aquele material Macadama Para poder As pessoas Transitarem Com suas Bigas Com suas Carruagens E Esse texto Possivelmente Esteja Referindo-se A época Em que Eles Estavam Se preparando Então E aí você vai Encontrar o segundo Então Volta pra cá Baixa um pouquinho Nós temos Baixa um pouco mais Então subiu ao monte Então Ergendo os olhos Sempre que Se tiver um Então Você liga O que está Atrás Quando Jesus Viu que Aquele grupo De gente Estava ali Que vinha Seguindo Jesus Se preocupou Com o estômago Deles Então Erguendo os olhos E vendo Uma grande Multidão Vindo ter com ele Disse a Filipe Onde compraremos Pães Para lhes dar A comer Este Esse milagre Ele é registrado Nos quatro evangelhos Em Mateus Em Marcos Em Lucas E em João E em cada um deles Existem detalhes A mais Que esclarecem Era um lugar Deserto Era um lugar Que não tinha Super Supermercado Que não tinha Padaria Que não tinha Nenhum lugar Para comprar Mas Jesus Faz uma pergunta Que aparentemente Ela é Desnecessária Mas não é Erguendo os olhos Vendo grande Multidão Onde compraremos Pães Para lhes dar A comer Segundo O evangelista Mateus Eram cinco mil Homens Aforante Mulheres E crianças Porque mulher Nesta época Não era Contabilizada E muito menos Criança Cinco mil homens Para comer Mulheres e crianças Ele está dizendo Que no Egito Até hoje Não se contabiliza Mulher Quem quiser ir Para lavar Mas ele dizia Isto Para Experimentar Para provar Aperta o dedo Aqui Experimentar Peirasmos Peirazo Este verbo Peirazo É um verbo Utilizado Para Testes Provas Habilitação Para poder saber Se a pessoa Está Ou não Esta é a segunda Época da Páscoa De Jesus João Registra Três Páscoas Para Jesus Para o ministério De Jesus Esta é a segunda Já tem mais de um ano De ministério Com os seus discípulos E ele estava querendo Testar os seus discípulos Se eles criam Ou não criam nele Ou se era uma turma Que está mais preocupada Com a evidência Do que com o poder De Deus O Deus que criou 4% Do universo Que você conhece 26% Da matéria negra Que você não sabe O que é 70% Da energia negra Que você não sabe O que é Eu ainda entendo Que Deus está No controle Do universo E ele faz Uma pergunta Eu quero saber Onde nós vamos Comprar pão Ele queria experimentar Então Felipe O que Felipe faz Não bastaria 200 denários De pão Para receber Cada um Seu pedaço Quanto seria 200 denários De pão Hoje Um dia Um dia de um Trabalhador Era um denário Um expositor Bíblico Americano Calculou Um dia De um Trabalhador Americano Como Entre 100 a 120 dólares Vamos botar Por 100 dólares 100 dólares Daria 200 vezes 100 20 mil dólares A 3.28 Dá 65 mil 600 reais Não daria Para dar Um pedaço Quanto é que custa Um 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 francês É por quilo Quanto 50 centavos O quilo Não Um real Mas Está caro No Brasil O negócio Está caro O negócio Eu não sei Isso Porque eu não Como pão Faz anos Que eu não Como pão Porque o meu Médico Mandou eu não Comer pão Só peixe Pão não Ainda mais Essa farinha De trigo Modificada Porque a farinha De trigo Antes de 1945 Tinha 14 Cromossomos Hoje ela tem 42 Quanto 70 Um pão francês Quem é que faz a conta aí Quantos pões franceses Daria para comprar 65 mil E 600 reais Quantos pões franceses Daria para comprar Diz aí o texto Bíblico Depois vocês me dão esse Que Filipe disse Não bastariam 200 denários De pão Para receber Cada um O seu Pedaço Não o pão Mas Jesus Estava tirando Os olhos Da matéria Para que nós Olhássemos Que o reino De Deus Não trabalha Com fole De matéria Ele trabalha Ele trabalha Com o poder Esse poder Que só tem Aquele que Só conhece Aquele que Experimentou A sua obra Na sua vida A obra de Cristo Na sua vida Um dos seus Discípulos Chamado André Lembre-se Que Filipe E André São dos primeiros Discípulos De Jesus É a turma Do começo Que tinha Mais tempo É aquilo Que a Bíblia Até usa Muito assim Que você não deve Chamar Para liderança O neófito Mas aquele Que tem mais Experiência Filipe e André André Irmão de Pedro André Era um bisbilhoteiro Informou a Jesus Que havia um rapazinho Ali com cinco pães E dois peixinhos Ele ficou examinando A mochila do menino Ele estava ali Preocupado E aí ele descobriu Que havia cinco pães E dois peixinhos Mas ele também Faz uma pergunta O que é isto Para tanta gente? Nós sempre Estamos Admitindo Que Deus Não tem Poder Para fazer As coisas Que só Ele Pode fazer Nós temos A nossa lógica Dentro De um Escalão Eu só posso Entender aqui Agora Se foge Disso Nós queremos Colocar Deus Dentro da nossa Cachola É a mesma questão De Moisés Diante do Mar Vermelho Ele tinha uma multidão Seiscentos mil homens De dezoito anos Para cima Mais mulheres E crianças Segundo o general MacArthur Que foi um estrategista De guerra Americano Ele fez um cálculo Que deveria ter ali Entre dois A dois milhões e meio De pessoas Mulheres Crianças E homens E chegaram na frente Do mar O mar vermelho O mar vermelho E aí tinha que passar Como passar? O mar está cheio E o faraó está atrás E aí Moisés Olha para trás E ele Deus diz Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel Que marche Mas marche para onde? Para trás tem um exército Para frente tem um mar Marche para onde? O que é que tem nas mãos? Um cajado Bate na água Agora quanto essa água abriu Um corredor assim Para passar Dois milhões e meio De pessoas Vou botar Dois milhões e meio De pessoas Quanto tempo levaria Para No filme Os dez mandamentos Foi feito com gelatina Aquilo Foi feito de uma banheira É uma aberturinha assim Passando o povo Muito bem Você acha que abriu quantos? Segundo o general Foram cinco quilômetros Que abriu Cinco quilômetros Mais daqui Da minha casa Abriu-se o mar Porque para Deus Que criou esse universo Que tem quatro por cento De estrelas Que ele chama pelo nome Uma a uma São cem bilhões de galáxias São cem bilhões de estrelas Só na nossa galáxia Ele chama uma a uma Pelo nome E pesa na balança E elas são como Areia Você não está entendendo? Quem é esse Deus? É por isso que o O Hawking Não entende E nem ninguém entende Tem que ter fé Para crer Nessa grandeza de Deus Não dá para entender Como é que um minúsculo ser humano Quer dar as cartas para Deus Seja ele o cientista Ou a vereadora Que quer mudar o sistema do mundo Existe um Deus Que comanda essa história O que é isso Para tanta gente? Eu vou terminando Já já O que é que Jesus disse? Hein? Fazei o povo Cinco mil homens Mais mulheres Mais crianças E não tinha pediatra lá Para cuidar de crianças Cinco mil homens Mulheres e crianças E crianças para sentar Hein? Lá no seu consultório Tem que ter uns brinquedinhos Para ele, não tem? Pois é E agora Cinco mil homens Senta Bota esse povo para sentar Aqui para mim Realidade espiritual Fala-se do descanso Nós povo de Deus Temos que nos assentar Ou seja Temos que esperar Que ele sirva a mesa Temos que descansar Na suficiência Daquele que faz as coisas Manda esse povo assentar Dize ao povo Veja Fazei o povo Assentar-se E diz que havia Naquele lugar Muita régua E assentaram-se Pois os homens Em número de Quase cinco mil Tudo com boca De sabiá De aberta Esperando que a mãe Viesse botar A comida na boca É assim que Filho de Deus Tem que viver Senta E levanta o bico Para cima E diz Altíssimo Enche o meu papo Com a tua suficiência Então Terceiro Então Então Jesus tomou os pães E aqui Queridos Volta lá E havendo Não quero ver esse Cara não E nem esse aqui E havendo dado Graças Quantos de vocês Ao sentar A mesa Agradecem O pão Que vai comer Outro dia Eu vi um Uma pessoa Dizendo assim Eu tenho um filho Que é um cavalo Ele senta A mesa E não agradece Cavalo Come sem agradecer E disse É verdade É cavalo É pior do que animal Gente que não sabe Levantar a cabeça Então Jesus tomou os pães Quantos eram? Por que cinco Não seis? Por que cinco E não quatro? Porque cinco É o número da graça E o Senhor Os partiu Ó Tendo dado graça Distribuiu-os Entre eles E também Igualmente Os peixes Quantos queriam? Eu que eu gosto Da mesa Do meu Senhor É que tem Fartura Não falta Farta Vocês querem ver Eu ficar Preocupado Quando faz Um almoço Lá em casa Uma janta Que eu passo Na cozinha E olho pra panela Eu conto O número das pessoas E aí Começo a me preocupar Será que vai dar Pra todo mundo? Porque eu não Sou acostumado Com mesa Pobre não Tem que ser Mesa de Jesus Preparas uma mesa Perante mim Com a presença Dos meus adversários E unge a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Eu gosto de coisa Que transborda Eu estou falando De graça Eu não estou falando De religião De michuruca Eu não estou falando De pãozinho Que cai da mesa Eu estou falando Do Deus Que é Desesperadamente Abundante Uma vez Num aniversário Nosso aí Minha esposa Não convida Ninguém E começou A chegar A gente E nós Tínhamos Conversado Com o irmão Aqui Ele fez Uma panela Desse tamanho Assim De O cartápio Que você falou Aí Arroz com bacalhau Aliás Eu sugiro Que Você leve Compre o seu Se você for Compre o seu E leve um casal Para ouvir o evangelho Ok? Vai custar Oitenta reais Para levar O casal Mas Era um Panelão Desse tamanho O Gilnei Você estava Em Curitiba O Gilnei Que fez Aquele negócio Desse tamanho E começou A chegar A gente E começou A chegar A gente Teve um cara Cabeça branca Que não está aqui Não E cadê ele Já saiu Eu acho Que ele comeu Cinco vezes Cadê ele O Júlio Cadê seu pai Onde ele está Ele comeu Cinco vezes Não foi não Fala isso Fala E eu fui ficando nervoso E suando Porque eu via A panela Indo embora E aí Tinha uma Tinha uma mulher Chamada Tinha Ela e o Pazinato E a Elayne Saíram correndo Foram buscar O Bacalhau Na casa de um E fizeram E fizeram Mais outra panela E eu me lembrei Naquele dia Eu nunca passei Tanto sufoco Porque eu não Confiei em Jesus Porque Jesus Não fazia Para pouca gente Não Não era para Ficar gente Com fome Não Ele dizia Era para comer Quanto quisesse Mas também Ele dizia assim Quanto que estava Fartos Disse Jesus Aos seus discípulos Recolhei os pedaços Que sobraram Para que nada Se perca No nosso acampamento Nós temos Já vou terminar Nós temos Uma medida Da seguinte coisa Lá se faz Bastante comida Você pode comer A vontade Mas não encha O prato demais Que você não possa Porque aquilo Que sobra Resto Vai para o lixo Mas o que fica Na panela A gente usa depois Agora Quando você Vai comer Coma Uma vez Bota o prato Para comer uma vez Comeu Está com fome Vai lá e bota outra vez Mas depois Limpa Faça como os franceses Pega um pãozinho Limpa E lambe o prato Não é lamber o prato No sentido Mas limpa o prato Que é para gastar Menos sabão Na lavagem E aqui nós temos O seguinte Jesus disse Eu não quero Que nada se perca Assim pois O fizeram E encheram Doze cestos De pedaços Dos cinco pães De cevada Que sobraram Aos que haviam comido Sobraram Sobraram cinco Doze cestos Jesus fez Multiplicações De pães Duas vezes Eu vou me referir A isso No outro Encontro Ele fez Na transjordânia E na jordânia Ou seja Ele fez Do lado de israel Até que eu fiz Aqui de errado Ele fez Do lado de israel E fez Do outro lado Na jordânia Jordânia E transjordânia Além do jordão Quando ele fez Do lado de israel Sobraram doze Quando ele fez Lá do outro lado Sobraram sete O que tem a ver Uma coisa com a outra Muita coisa É que as tribos De israel São doze E os povos Que viviam ali Na região Eram sete Para as nações Que eram sete nações Um sexto Para cada nação E para cada tribo De israel Um sexto Para cada tribo De israel Ou seja Na casa de jesus Sempre tem Fartura E sobra Por igual Tanto para o povo De israel Como para as nações Do mundo Ele está pronto Para dar o seu evangelho De graça Para satisfazer A fome De significado Que todos nós temos Eu vou parar aqui Mas tem mais Para a gente andar O evangelho De jesus cristo É o pão Você vai ver Por que Que isso Causou Uma celeuma Virou Uma grande Briga Os judeus Quiseram Primeiro Fazer de jesus Rei E ele fugiu E depois Eles quiseram Apedrejá-lo Porque ele disse Vocês não precisam Comer esse pãozinho Que acaba Vocês precisam Comer o pão Que desceu do céu Aí veio a guerra Deles contra jesus Nós vamos trabalhar Ainda esse texto Que É a necessidade Que você tem De comer Você precisa comer Mas comer cristo Nada que não seja cristo Satisfaz Muitas pessoas Estão buscando Essas religiosidades Humanas E elas não vão Satisfazer a nossa fome Mas aquele que come cristo Vai ter fartura E vai ter o pão Suficiente Para a sua vida Eu falo mais uma vez A morte de jesus E a sua ressurreição Falam do evangelho Todo Ele morreu Porque eu precisava morrer Ele ressuscitou Porque eu preciso Da vida dele Para viver Na dependência dele O resto É Religiosidade Que as pessoas Fazem Para controlar As outras E que deus Nos dê a graça De conhecer A suficiência Do senhor A livraria Pibilondrina Procura selecionar Cuidadosamente Seus títulos E autores A fim de oferecer Um conteúdo Alinhado com o evangelho De jesus cristo Bíblias Livros de teologia Devocionais Literatura infantil Biografias Comentários bíblicos E muito mais Dispomos também De um acervo De cds E dvds Das mais de 5 mil Mensagens ministradas Na primeira igreja Batista em Londrina Visite a livraria Pibilondrina E conheça ainda mais Livraria Pibilondrina De segunda a sexta Das 13h30 Às 18h Endereço Na avenida Paraná 76A Próximo ao Caçadão Bem no centro De Londrina Ligue para 3372 8921 Ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Ligue para